É realmente surpresa, eu não sei o que dizer, desculpem, não dá. E agora daqui pra frente, pretende participar de outros festivais? Não. Por quê? Porque é muito difícil. Se você pensa que vai me seduzir Se você pensa que vai me arrepiar Vou dizer, mas eu sou feita por furina Se a luz não me ilumina Não aceito me brilhar